A carne, muita gente tem dúvida da hora de colocar o sal, sempre você coloca só na hora de fazer, nunca tempera ela antes, deixa lá. Porque antigamente tinham muitas carnes que as pessoas temperavam pra fazer o churrasco, amanhã vem uma turma aqui, que temperava. É, não. Carne de porco, eu lembro que pode, você deixa um dia antes embrulhada num saco, mas com muita umidade. Aquelas que tem líquido, que ela fica imersa no líquido, enfim, essas carnes podem. O que não pode é a carne seca, vamos dizer assim, sem estar marinando uma carne. Exatamente. É mais ou menos isso. Carne de boi, nem tem sal. Posso colocar o sal aqui? Pode. Qual o sal que você quer usar pra essa receita? Se é estrogonofe, eu acho melhor o fino, é. Coloca tua mãozinha aí, se eu colocar da minha. Você tá pedalando muito, né? Eu tô, você tá vendo a marca da luva, né? Eu tô vendo a tua mão. Em casa, será que tá vendo a diferença de cor da mão e do braço? É, eu tô vendo você pedalando. Tô. Horrores. Aí, aqui, ó, eu coloco essa manteiguinha, que ela vai ficar mais douradinha. A tua é caprichada. Isso é três colheres de sopa? Deu? É. Tô falando que eu não posso mexer na cozinha, meu negócio é doadeira. Da sua bisavó. Ó, aqui vai soltar já aquele fundinho, ó. Pronto. Aqui é um pouquinho diferente de uma carne tradicional. Você percebe que ela, você percebe que ela tá com brilho e tal. A gente aumenta um pouquinho a temperatura da queima da manteiga com azeite inicial. Sempre que você for usar a manteiga e for usar o azeite pra aumentar essa queima da manteiga, você coloca sempre o azeite antes. Não, não vai adiantar. Você vai queimar a manteiga e depois colocar depois. Posso te falar? Lógico. Eu vou ensinar o pessoal a fazer manteiga clarificada. Ah, vamos fazer. Não é? Já podemos fazer assim, que ela fica muito mais resistente, né? Exato. Aqui, ó, uma cebolinha. Você sabia? Aqui nós temos uma páprica, ó. Não, aprendi aqui. Uma páprica defumada. Como eu quero ela mais presente, eu também vou colocar aqui, ó, no começo da receita. Uma páprica defumada. E daí você vai soltando ela aqui na cebolinha, ó. Tem bastante, né? Vai envolvendo, tem bastante. Uma colher de chá, vai. Aí eu posso misturar tudo, que eu quero passar o sabor pro resto. Aqui, conhaque ou quem quiser fazer com cachaça, pode fazer também. Deixa eu tentar fazer isso com essa mão aqui. Vamos ver se eu consigo. Você quer ajuda? Ó, vamos ver. Se cair aqui... O que ele vai fazer? Todo mundo fica distante. A grua, recolhe a grua, que eu não quero dar um prejuízo aqui. Ó, sempre os meninos me avisam quando... Eu sempre aqueço também um pouquinho a colher aqui desse jeito. A colher de café. Quando pegar, vocês me avisam. O Cazão tá de olho ali. Ó, o Cazão, esse câmera aqui da frente, ó, trabalha com a gente já quase 20 anos. Quando a chama pegar, me avisa aí, Cazão, que você enxerga melhor que eu daqui, ó. Pegou ou não? É bom, né? Cazão, isso daqui não tem pegando. Ou ele pega ou ele não pega. Aqui já pegou, ó. Aí, tá pegando, tá pegando. Pelo amor de Deus, né? Aí, aqui pegou, ó. Ó, que beleza! Aí vamos dar essa... A carne fica bonita, né? Nossa! Aqui o teor do álcool não tava tão, tão forte, porque tem algumas vezes que vai mais aí. Como você gosta de molho inglês, vamos colocar o molho inglês. Você gosta de champignon? Adoro! Tá aqui, ó. Porque é champignon. Quem quiser aqui colocar a mostarda e o ketchup, sempre falo, não tá errado. Só não é o tradicional, mas pode colocar, não tem problema. Aqui um pouquinho de molho inglês. E o champignon. O champignon. Já pode ir enquanto tá fervendo, né? Fervendo. Mesmo cozido. E aqui, pra finalizar, só um pouquinho de creme de leite fresco. Aí vai do gosto de cada um. Se quiser mais, pode colocar mais, não tem o certo e o errado. A gente só temperou a carne. Aqui a gente põe um pouquinho mais de sal. Vou colocar um pouco pra cá. E, deixa eu ver aqui mais. Você quer uma pimenta ou não? Pimenta. Pimenta? Eu gosto. Você pode colocar pra mim? Claro. Eu não vou dar, tô meio devagar. Aí, ó. Ah, Edu, eu coloco o extrato de tomate no meu. Pode? Pode. Ah, eu coloco... E aqui deixa só apurar um pouquinho.